Bate outra vez com esperanças o meu coração Pois já vai terminar o verão Enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Deixo minhas rosas mais, que bobagem As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti E me acho que ir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar dos meus sonhos O perfume que roubam de ti